Música Fala ai galera, beleza? Aqui ta falando é o Stroito e sejam muito bem vindos ai a mais um vídeo E galera mano no vídeo de hoje aqui cara, tamo com essa gameplay aqui mano Essa gameplay ai que cara, quase que a galera me espanca Vai perguntando se eu ia fazer ou não essa gameplay aqui É a gameplay 14, dessa vez ai é com a RPK E a MK23 aqui silenciosa e o machadinho aí canchoso Machadinho pétalas, rosas, sei lá o que danado é isso Mas beleza, e dessa vez aqui cara, eu to com dois convidados especiais Se apresenta ai Ninja E ai galera, beleza? Se apresenta ai Giga E ai galera, belezinha? E cara, eu to fazendo aqui a gameplay, já faz um tempo ai que eu não to postando um vídeo Mas eu vou mandar já um salve ai pro mexicano, ele ta ali falando É cara, mas eu vou explicar aqui porque faz um tempinho ai E porque essa gameplay demorou a sair É porque cara, eu to na minha semana de prova Então cara, ta bem corrido, eu to tendo que estudar muito, eu to avisando ai nas provas Mas também eu não podia esquecer do canal né, eu tinha prometido essa gameplay Então beleza, vamos fazer aqui E cara, eu acho muita gente Essa gameplay a galera tava já querendo me matar Porque quando eu fiz a gameplay da AWM VIP Eu prometi que depois, a próxima gameplay seria da RPK E cara, eu, ai foi mesmo no tempo que eu completei 1000 inscritos cara Então eu tive que fazer um vídeo especial de 1000 inscritos Então cara, eu me senti meio que na obrigação Mas desculpa ai cara, se você que esperou a gameplay Mas eu to trazendo ai E cara, eu to metendo bala no zumbi aqui, quero nem saber Eu to trazendo ai no mapa aqui, o mapa cratera Porque cara, essa RPK aqui, o ponto forte dela cara, é modo zumbi Opa mano, já vou tomar um dano já velho É, o ponto forte dela cara, é o modo zumbi Então por isso ai que eu quis trazer em modo zumbi Por causa que vocês estão vendo ali no cantinho da tela Ela tem 60% de experiência, mostra ali E mano, tem muita bala essa arma cara 170 bala mano, você desce o dedo e Pronto, desce o dedo e tchau Só sai matando, você só recarrega na próxima onda Ai como que vai funcionar aqui velho Eu não vou, claro, eu não vou que Eu não vou, eu não vou colocar todos os rounds cara Eu vou fazer assim, eu vou colocar os rounds Assim, os mais emocionantes, vamos dizer assim Porque senão vai ficar um bagulho muito longo mesmo Então espero que vocês entendam ai E é isso Uma coisa que eu queria falar aqui Eu acho que essa é a única coisa que eu tenho pra falar É sobre As openlobs galera Que eu tava meio que com saudade de fazer openlobs ai E não tava sabendo um dia certo pra fazer ai Porque mano, eu fiz, eu fiz só até a segunda E não tava chegando muita gente Eu acho que é por causa do horário E os caras aqui Corre, corre Oh meu Deus do céu Sai, trava não E Eu quero combinar vocês aqui mano Da gente fazer Eu acho que talvez Eu vou fazer openlobs No sábado Às 5 horas cara Eu não sei se fica Pra mim fica ótimo esse horário Mas depende de vocês ai O que é que vocês acham É E eu vou fazer meio que Um enquete Você bota ai seu dia que você queria Que tivesse openlobs Pra gente bater um par Fazer um negócio legal Então É isso ai Eu vou continuar gravando aqui É Eu vou voltar do nada assim Nos rounds mais emocionantes Que tem Eu vou continuar esse round aqui E Eu não sei se o próximo Se o próximo não tiver Tiver coisa besta Só eu matando o zumbi normal Eu Eu vou deixar pros mais emocionantes Beleza A gente botou aqui contra o maior chefe Que é o laudo de 30 rodadas E com certeza Se a gente conseguir matar Eu vou Eu vou gravar A última parte lá Beleza Sai Se ele Pegou em mexicano Mete bala Mete bala de longe Mete bala de longe O negócio só não pode vir em mim Sai 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 Jesus Caraca Caraca Ele ficou vindo Esse zumbizinho Que zumbi chato Bola galera Só que o que tá atirando é eu Eu tô atirando também Só que de longe O nosso pé acabou aqui Corre Corre Bota Tem um E um moleque Me espana aqui Mete bala Mete bala Caraca Caraca Meu Deus Vê isso Que geral Morre Caraca Que que é isso Tô matando só Vai atira Atira Vamo ganhar Vamo Vamo ganhar Mas já tá Já tá meio que na metade Do life dele Se tiver a geral Em cima de tu Estevam Tu desce aqui Que eu te dou a vida Sai Sai Vai te matar Ai Ajuda Ajuda Bota a faca Quando ele Chegar perto Eu tô de olho aqui Ele não atirou em mim ainda Ele gostou de mim Ele quer aparecer no vídeo Quer aparecer Ele não Ao contrário Ele não quer aparecer no vídeo Ele não atirou em mim Morri H Lá em cima Lá em cima Lá em cima Eu tô lá em cima Caraca mano Tô com 800 868 mil já Tô lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Onde saem aquelas paradas Onde Guilherme tá agora Tem 42 segundos Dá pra chegar Bota a faquinha Vem correndo O que Que tá aqui em cima Calma meu amigo Se preocupe não Não Você não vai fazer nada Guilherme Se preocupe não Igu já tá vindo Vem 31 segundos Tá correndo atrás de Tugou O negócio lá Ai meu Deus Aperta H em cima de mim H em cima de mim H H Tô apertando H H Aí boa Igu É a vida Ajuda aqui Ajuda aqui Cadê ele Cadê o chefe Cadê o chefe Vai pra lá Esse monstro Mostrou de Igu Só vai pra cima de Igu O cara te repete Igu Ele mata o cabo Meu Deus Já tô levando bala Com força aqui De rocha Mete bala Mete bala Mostrou de Igu Monstro Ai Jesus Eu vou morrer Aqui Vai dar Toma Toma Ô Igu Tu não tem se falando Não sei quantos kit Toma kit Pra tirar Pra meter kit Pra matar o cara E um zumbi chato Joga um granada aqui Que tiver Tome kit Você vai tomando kit E andando Meu amigo Quase que morro Da garganta agora Eu não tô dizendo Que ele tá gostando De Igu Corre Igu Meu Deus do céu Toma kit Igu Toma kit Caramba Tô tentando Meter bala Dele Ai Morri Toma kit Igu Tu não disse Calma Não é assim Não Tô tomando Essa merda Ele vai Ele vai Meter de novo Sai Agora Isso Toma kit Pra ficar bem suave Eu vou só atrás Dele agora Pronto Eu vou só atrás Dele agora Vamos Tô metendo bala Aqui pelas costas Dele Acho que a gente Vai matar Se a gente matar Vai pro vídeo Agora só que O zumbi tá atrás Tô com 72 de HP Eu acho que dá Bora Vou morrer Toma kit Vai ajuda Atira no bichinho Atira no bichinho Aqui ó Tô atirando Só que tem É tanto bicho Que eu não tô vendo Nem Eu não tô vendo Os que tá perto de mim Toma kit Toma kit Caramba Quer meu telefone Não gigante Pô Falta bem pouquinho Acabou a bala Toma kit Toma kit Eu tô atirando Eu tô atirando nele Daqui de cima Eu tô atirando nele Daqui de cima Eu vou matar Eu vou matar Bora 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 Matar Bora Matar Faltam Bipo Bipo Bora 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 Caraca Vai 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 É isso aí galera Like favorito do vídeo Cara merece De verdade Se inscreve no canal Se você for novo Meu facebook e meu twitter Tá aí na descrição Pra você Se quiser me seguir Se gostou Dá o like Favorito A gameplay Você viu que o negócio Foi bem frenético Aqui vai E é isso aí Se inscreve no canal Se você for novo Se despede aí Igor e Guilherme Valeu galera Por causa de mim aí Eu ajudei a matar Tá bom Vai Se despede aí Valeu galera E é isso aí galera Falou Não se esquece do like aí Por favor Mas vamos ver se a gente Chega a 150 likes Beleza Falou gente E Até mais Fui E vai que barra Fui Caramba Tchau Tchau